E aqui está ele, o DualSense na cor camuflada, que é uma cor muito linda, muito esperada, com lançamento, caso você queira comprar essa cor, entre outras, vai ter link na descrição do vídeo com o melhor preço, olha só a caixinha aqui, muito bem embalada, tem aqui algumas especificações, resposta tátil, gatilhos adaptáveis, microfone embutido, conforto inagualável, mesma coisa dos outros, só muda basicamente a cor para você que quer colecionar ou gostou mesmo dessa cor, mas bora lá abrir aqui que vocês querem ver a cor dele, olha só ele vem aqui, padrão como nos outros, e cara, olha só que belezinha cara, ele realmente é muito lindo, como vocês podem ver, tem os símbolos aqui da Playstation, o bola, x quadrado, triângulo, bem pequenininhos aqui cara, olha só que belezinha, na caixa só vem o DualSense e esse manual aqui, caso você tenha alguma dúvida, aqui também mostrando o CFI dele, e não tem mais nada na caixa, mas vou mostrar para vocês agora em detalhes aqui o DualSense, aqui os botões, padrões igual aos outros, Options, Share, Touchpad, cara, está sensacional essa cor né, como vocês podem ver os detalhes aqui, deixando bem aproximadozinho para vocês verificarem os detalhes aqui atrás, aqui da cor, aqui atrás como você pode perceber, mesmo esquema né, igual tem nos outros também, mas está muito linda aqui essa cor, deixa eu mostrar para vocês dessa visão aqui de cima também, vou mostrar aqui dessa visão de cima, aqui os gatilhos adaptáveis, cara, o controle está sensacional né, na foto é uma coisa mais presencialmente, ainda mais lindo né, principalmente para você que quer colecionar, olha só desse outro lado, agora vamos ver ele aqui de baixo né, para vocês verificarem, olha só cara, que coisa linda, a gente vai conectar aqui no PS5 para a gente verificar também, olha só que belezinha, o que vocês acharam dessa cor, comenta aí, se ela está muito bonita, ou se você ainda prefere outra cor, qual é a cor que você mais acha bonita do DualSense. E agora, bora botar o bichão, vai funcionar né, já conectei aqui no carregador, já apareceu aqui, que está carregando né, provavelmente a bateria não está 100%, já tem outros de outras cores aqui, tem o branco, já vem nele, tem o preto, tem o vermelho, e vai chegar também o do God of War, Ragnarok, vai chegar logo em breve, vamos apertar aqui, ver se está tudo ok. Já apareceu aqui para a gente atualizar, já bora atualizar ele, deixar aqui no esquema. Pronto, controle conectado aqui, já apareceu ele que está carregando, cara, como mais uma ressalva aqui, o controle está muito bonito. Acho que desse que eu tenho aqui, ele só fica empatado na minha opinião com o preto né, mas esse daqui vai ser o meu queridinho agora cara, na moral, está muito bonito. Pronto galera, está instalado aqui, agora é só a gente aproveitar e jogar aqui, esperar chegar o DualSense do God of War Ragnarok, que eu estou mais ansioso para chegar, esse também aqui está muito insano para a gente jogar aqui, passar raiva no Warzone ou no 2.0, aí vai combinar um pouco aqui né, para a pegada aí, para a gente ficar mais profissa né. Mas e aí, o que você achou desse DualSense? Vai comprar esse também nessa cor? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você quer comprar nessa cor né. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!